Ai, ai, ai... Elizabeth! O quê? Elizabeth! O que você tá fazendo aqui? Sai daqui! Sai daqui! Meliodas! Por que você veio aqui? Você vem comigo, Elizabeth! Eu não vou com você! Eu vou proteger a Elizabeth! Não, Hulk, não, calma! Você vai vir comigo, sim! Agora! Agora, entendeu? Agora! E, ó, e, Hulk, se o Meliodas quer ver a Elizabeth de novo, fala pra ele trazer o filho dele pra mim! Entendeu? Vamos, Elizabeth! Vamos! Vai! Vem cá, garoto! Vem! Vem! Ah, papai, eu vou conseguir! Eu consegui te acertar! Eu consegui! Aham! Fica muito bem, por enquanto! Ah, o quê? Essa voz é da mamãe! Elizabeth! Ah! Vamos lá em cima, papai! Calma! Calma, 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 calma! Papai, vem aqui, vem aqui, rápido! Aqui em cima! Celtris! É você! Sou eu mesmo, Meliodas! Você me reconhece, né? É, carinha de um, carinha de outro! Ah, é bem que eu não queria ter essa sua cara também, hein? Eu também não quero ter sua cara! Você é mau! E você não é do clã dos demônios, então? Ah, cretino! Não fala isso do meu pai! Para de falar assim, ele é uma pessoa boa! Ah! Solta, Elizabeth! Eu não vou soltar! Você vai ter que me dar essa criança aí! Eu quero ela para mim! O quê? O quê? Você quer? Meu filho! Ele vai ser uma grande fonte de poder para mim no futuro! Uma grande fonte de poder! Ah, realizar o meu plano! Você acha mesmo que eu ia ser uma fonte de poder para você? Justo para você? Eu vou acabar com você! Eu acho! Cuidado! Cuidado, filho! Filho! Fica para trás! Eu vou acabar com você! Você tira as mãos da minha mãe! Mamãe! Você está forte, Zeldro! Agora, eu vou embora e vocês vão ficar aqui, entendeu? Vocês vão ficar aqui! Calma, calma! Fica para o bar! Fica para o bar! Não, papai! Eu tenho que proteger a mamãe! Eu tenho que proteger a mamãe! Não, não, não! Não, papai! Ele está indo embora, papai! Ele está indo embora! Zeldris! Mamãe! Zeldris! Mamãe! Mamãe! Cadê o Zeldris? Cadê o Zeldris? Zeldris! Papai, ele levou a mamãe! Eu não acredito! Elizabeth! Elizabeth! Ai, aquele porco! Por que ele não me avisou? Será que o Hulk está bem? Será que o Hulk está bem? Hulk! Hulk! Hulk foi! Meliodas! Meliodas! O Zeldos levou a Elizabeth! Eu sei que ele levou e você não me avisou! Por que você não me avisou? Você não serve para nada, por acaso? Desculpa, Meliodas! Mas é que... Ele não deu tempo! Ele estava fugindo já! E você não é forte, Hulk! Você podia ter parado ele! É! Ah, porque ele foi muito rápido, entendeu? Papai, eu tenho uma ideia! O quê? Bom, já que ele me quer... Eu acho que... Se eu me sacrificar pela mamãe, isso vai ser bom, papai! Vocês podem ter, sei lá, outro filho, sei lá! Não, 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 não! Não, 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 não! Eu não sou tão importante assim para você, meu pai! Você é muito melhor a mamãe com você, papai! Você é meu filho! Você é meu filho! Eu gosto de você também, entendeu? Mas eu me sinto um inútil aí fazendo isso, papai! Não! Tudo por causa de mim! Não, você... Você vai me ajudar! Você vai me ajudar até recuperar sua mãe, tá? Mas por que ele quer tanto a mim, papai? Por que ele deseja tanto, sei lá! Ele fala que eu vou ser forte! Sei lá, por quê? Você... É a primeira junção do clã dos demônios da deusa, entendeu? Eu sei, papai, mas eu não sou forte! Eu não tenho nada, nem 1% do que você tem, papai! Você não percebeu ainda que você é super forte e você conseguiu bater em mim com apenas essa idade aí? É... Eu sei, mas... Sei lá, eu me sinto muito inútil aqui às vezes, papai! Sei lá, eu... Você não... Você não é inútil! Você não é inútil! A gente vai treinar, entendeu? Mais ainda! Bom... Vai chegar aí até lá! Eu tenho uma ideia! O quê? Bom, a gente vai treinar, treinar pra salvar a mamãe! Mas eu tenho uma ideia de umas pessoas que podem ajudar a gente a salvar a mamãe! Você tá falando de quem? Deles! Ah, você tá falando dos pecados! É, eu queria falar pra você mesmo que eu e sua mãe tinha essa ideia já! Mas eu não sabia que esses 10 mandamentos vinham! Então a gente vai ter que se reunir com todos os pecados capitais, papai! E trazer a mamãe de volta, tá me ouvindo? Sim! Então vamos atrás deles agora! Hauke, você vai que a gente vai cuidar do bar! Eu acho que eu vou com vocês! Vamos! Ah, então vamos, então! Vamos lá! Vem, vem logo, Hauke, vem! Ah, não, milhada! Tá muito longe! Vamos rápido! Você quis vir, Hauke! Agora você aguenta! Ah, a gente tá... Tô cansado! Tem água por aqui? Ah, tem pra lá! Mas não precisa de água agora, Hauke! É, vem cá, Hauke! Vamos junto! Ou você quer mesmo virar... A Diany tá ali? Por que ela tá fugindo ali, papai? Será que é ela mesmo? Diany! Capitão! É ela mesmo, papai! Capitão! É você! Lógico que sou eu! Eu não acredito nisso! Como você cresceu! Eu ia te falar o mesmo! Como você cresceu, Diany! Meu Deus, papai! Ah, é! Eu lembrei, filho! Você só viu a forma básica dela, né? O quê? Você só viu a forma básica dela, né? Quando, tipo... Alguém tira a forma dela, tipo... A Merlin fez uma poção onde ela pode diminuir de tamanho, se ela quiser. Sério? É! Mas o tamanho normal dela é esse aí! Meu Deus, eu nunca... O que é que ela tá luta assim? Ah, não! Você tá no tamanho da árvore, Diany! Ah, só um pouquinho! E o que você tava fazendo por aqui? Ah, eu tava aqui fazendo nada! Nada? Tenho certeza que ela tava fazendo alguma coisa, alguma safadeza! Tenho certeza disso! Papai, pega a ajuda pra ela logo, papai! Eu sei! Diany! Oi! Você sabe onde é que tá o Ban e o King? Eu acho que, se eu não me engano, eles tão na Floresta das Fadas. Ah, entendi! Você tem algum incômodo de vir com a gente pra procurar eles? Hum, não, mas por quê? É porque os Eldris, um dos seres do Dez Mandamentos que tem o poder do demônio, está fora! Ele está aqui! Não é possível! E ele levou a minha mãe, Diany! Ele levou a minha mamãe! Ele levou a Elisabeth? Sim! Não, 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 não! Isso não pode ter acontecido! Vem com a gente, vem com a gente, por favor, Diany! É lógico que eu vou junto! Tá, vamos indo! Vamos indo! Ela está muito grande! Ela vai me esmagar! Ai, você vai pisar em mim, Diany! Ai, eu adoro porco! Ai, não fala assim do Hulk! Ela vai acabar pisando em mim, papai! Olha o tamanho dela! Ai, agora ele vai ser destruído! Para, Diany! Calma, não vou pisar em ninguém! Ai, cuidado com esse pé gigante! Vem logo, filho! Vem logo, Hulk! Ai, vamos logo, então! E aí, vamos lá!